Bom dia, bom dia galera, nesse momento eu estou na Praça do Café com a Lênis dos Prefetas Há mais de 10 anos essa mulher aqui, ó, é a rainha dos Prefetas aqui, ó Essa é sucesso, é show papai, tamo junto misturado, fala aí Cadê o nosso amigo Menudão? Essa é sucesso, gente, é a rainha dos Prefetas, essa daqui tem tradição na Itapoca Eu tiro o chapéu pra ela, essa aí é show, valeu, tchau Vai Gustavo Son É o meu amigo Índio, Índio é sucesso, ó Índio Luiz, tá montando aqui, ó Vai já começar aqui, ó, vai já começar, é show papai, tamo junto misturado Índio Luiz, é show aqui na Praça do Café, tá aqui, ó Sucesso, tamo junto misturado Índio Luiz, o bairro do ar fazendo mais uma cobertura aqui, ó Sucesso